Argumento pesado, por cada amigo que não viu resultado, carrego na ideologia comigo. Sou guiado por um mensageiro espírita, a noite sombras chegam e nada me ilumina. O terrorista em São Paulo é o Estado, que libera os jagunços antigos capitões do mato. Governo que investe em carros blindados, pra ter como pagamento escola com meninos desanimados. Você não é mal pago pra pensar, é mal pago pra obedecer. Variações do mesmo tema, olhando o espelho e não se vê. Meu povo é bom, perante o fiasco. Faz futurologia, olhando o penhasco. Uns diminuem o estômago, outros fodem o fígado, uns com suco detox, outros por farelo se humilham. Moedas correntes, dólar dormentes, sonho dos doentes, escravos persistentes. Somos vira-latas complexado, arqui-inimigos de super-heróis americanizados. Desde a época dos cacetetes, dos fanzines, das fitas avulsas, quilometragem das ruas. Inimigo do Estado, atracado em cadeia, em fundações não casas, sem santa ceias. Por chão o barraco, por fogo o favelado, todo pedido de solução joga na PM o braço negociável. A ronda é escolar, porque precisa aprender. Evolução é boa, pro cinza não escurecer. São tantos em ação, quantos tão pensando? São tantos na prisão, e quantos recuperando? Só dói quando respiro, só dói quando penso, só dói quando vejo. Humano do sistema, prisioneiro. Um instinto em prol do faminto é médico legal e morte em asilos. Quem é alicerce, não alcança o teto. Por isso o país premia desonesto. Farmácias gigantes, minúsculas livrarias. Todo de Adidas e Nike e o cérebro de segunda linha. Beleza, Rapa? Sejam bem-vindos aí ao canal. Já começamos com essa poesia aí que chama Versos Obesos, certo? Que é do meu novo livro aí, Datilógrafo do Gueto. A gente vai estar lançando aí esse ano. Porque o pessoal que apoiou no Apoia-se aí, que deu essa força no Apoia-se, fez gerar esse livro, que junta todas as crônicas, todas as crônicas não, todas as poesias, todas as letras de músicas que eu fiz durante um tempo, durante esses 20 anos de caminhada. Eu juntei a maioria. A maioria que foi usada aí pelos músicos, que foi, né, desde o musicado até recitado em saraus e eventos. Então eu coloquei, fiz uma coletânea aí, beleza? Espero que vocês gostem. Então o livro sai logo, o Datilógrafo do Gueto. Hoje eu passei pra falar essa poesia principalmente, e pra ir, né, mano, deixar um adeus ao Rubens Evald Filho, né? O maior crítico que o país já conheceu. E é um cara que foi companheiro de todos nós, né, mano? Antes de ter internet, você vê ali as críticas de nicho, que agora tem o cara do terror, o cara da ação, o cara da ficção científica. Mas antes tinha só o Rubens, mano. Então a gente só via ele na TV, sempre com aquele cavanhaque todo torto, tá ligado? Acho que ele nunca acertava o cavanhaque, ou o barbeiro do cara era muito ruim. Mas o cara era sensacional, né, mano? E deixou um legado aí impressionante, porque é um cara que comentava, era bom naquilo que se propôs fazer, que é uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, você não precisa fazer tudo. Mas no que você se propõe a fazer, seja bom, né? Seja bom naquilo que você se propõe a fazer. É tão bom quando você vê aí uma pessoa que trabalha, ela é motorista, mas ela é um motorista foda, sabe? Você pega, você confia no trajeto, eu mesmo tenho medo de carro, que vivo usando motorista, usando meus amigos aí, pedindo um favor pra me levar pra lá e pra cá. Eu sei quão importante é ter um motorista ou uma motorista que saiba, de fato, né, trabalhar. Então, quando você se dedica numa ação assim que nem o Rubens, eu acho que é um exemplo muito bom, um legado de um cara que passou por um processo de aprendizado muito bom pra poder espalhar depois pras pessoas, né? Fez da crítica, não algo amargo, porque geralmente a crítica aí tem um negócio de amargo, né? A pessoa sempre tá ali criticando e falando mal e destruindo, né? Na literatura tem muito isso, inclusive, né, mano? Muito escritor se presta a ser crítico, em vez de enaltecer a obra do próximo, ele vai lá e dá uma arregaçada no cara, desanima, né, mano? Faz o cara desanimar, muitas vezes faz aí um mal psicológico pro cara, muitas vezes não percebe, mas pega o trabalho de uma mina, de um cara aí e acaba destruindo, em vez de compartilhar e de passar pro próximo. Tem várias formas de fazer crítica também, eu acho que você não deve mentir se a obra não tá da hora, tá ligado? Mas todas as pessoas têm seu tempo, né, Rapa? A gente tem nosso tempo, né? Eu já fui um cara que escrevi totalmente por instinto, hoje eu tento pesquisar mais, né? Hoje eu estudo mais, leio mais, né? Então não deixei só o instinto me guiar, embora o instinto gerou também alguns livros legais e faz grande parte da minha carreira ainda, né? Ir pelo instinto, ir pelo aquele texto na hora, lá botar o texto, foi um aprendizado que eu tive depois, de trabalhar mais o texto, de pensar mais antes de publicar, sabe? Então também daí, se eu tivesse pensado muito antes, também não tinha feito nada. Então é melhor também, tem hora que você faz o cru e solta. Mas você ter críticas aí, eu tive grandes editores, né? Tive grandes editoras, eu tive uma editora muito importante que tá no mercado editorial até hoje, que é a Isa Pessoa, ela me deu toques impressionantes sobre os meus livros, assim. Inclusive, eu sempre falo que hoje, nesse processo mais solitário aqui na editora, de editar e de passar as coisas, me faltam muito pessoas como a Isa Pessoa, que avaliam o livro e tal. A Marisa Moura, que é minha agente há mais de 20 anos, ela também é uma pessoa que sempre pondera, fala, meu, dá uma relida nesse texto, pensa num personagem assim, masculino ou feminino. Então é importante você estar passando sua obra pra frente também, sabe? Outra coisa legal de ser escritor ou poeta é que a gente sempre tá mostrando pra alguém o texto, né? Eu nunca vi um dentista parando alguém na rua e falar, nossa, ó esse dente aqui que eu pus no cara novo, ó, esse aqui é uma prótese nova que eu tô fazendo. A gente não, a gente sempre tá mostrando texto pro outro, sempre tá compartilhando, nem todo mundo quer ouvir. Essa é a verdade. Às vezes a gente chega, começa a ler o texto, o cara, ah, tá, beleza. Aí a gente sabe que não é um bom leitor. Mas tem os bons leitores também, né? Os bons amigos ali, os parentes que te toleram, principalmente os amigos que falam, pô, já que o cara quer ler esse trecho aí, eu vou dar essa moral pra ele, vou ouvir. E quando a gente lê o trecho, quando a gente compartilha, eu acho que a gente acaba melhorando também a obra. A gente acaba chegando ali, e lá botando mais, reescrevendo muitas vezes, porque na leitura, é um toque que eu dou pra, inclusive, novos escritores, ou alguns escritores, escritoras que estão aí desse lado, na leitura, você acaba achando os defeitos, muitas vezes, ou você acaba achando o tom do personagem também. Quando você lê o texto em voz alta, você acha o tom do personagem. Então, por isso que, sei lá, acho que o vídeo acabou indo pra isso, porque eu acabei, inclusive, começando a ler uma poesia, que é a Versos Obesos, aí que vai ter nesse meu próximo livro, beleza? Se você gostou aí, dá seu like, seu joinha, compartilha o vídeo, falar de literatura nesses momentos de caos, eu acho que é uma saída muito importante falar de cultura, de arte, eu acho que o país precisa ter mais contato com seus clássicos, com seus novos autores, e eu acho que a meta desse canal é, principalmente, fazer isso. Beleza? Um grande abraço pra vocês aí, bom feriado. Nós! E aí